Música Amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é a primeira maquiagem de carnaval para vocês Uma opção super fácil da Minnie O ano passado eu fiz da Minnie E teve boas visualizações para uma maquiagem E dessa vez eu estou trazendo Essa opção super fácil também Não tem muito segredo E é claro que o Chan fica mais por conta Disso daqui, né? Que é super baratinho Paguei apenas R$3,99 Mas é claro que eu fiz uma maquiagem completa Que a gente não é obrigada a fazer só do nariz para baixo, né? Então quando vocês tirarem também Ou quiserem tirar foto assim com as amigas Lá no carnaval Para postar lá no Instagram Vai estar sim essa maquiagem completinha Que está bem fácil Ela tem um toque de glitter aqui Tá bom? Usei uma sombra mousse Que eu vou mostrar para vocês Então, cheira de blá 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 Vamos colocar essa máscara E arrasar no carnaval Então, vamos lá meus amores Bom, então vamos começar Essa maquiagem super fácil de carnaval Aí da Minnie Eu já preenchi toda a minha sobrancelha Com lápis universal da Max Love Como sempre E é claro, eu apliquei a minha máscara Em color para cílios da Vão Color Trend Agora a gente vai começar a fazer esses olhos Eu vou usar essa sombra aqui vermelha Só que ela não é aquele vermelho sangue É um vermelho ainda puxado meio aqui para um pink Bem bonita Ela é uma sombra mousse A letra dela é a D Da Louis Ancy Eles lançaram há pouco tempo E eu vou pegar com esse pincel W902 da Macrylan E vou aplicar por todo o meu côncavo Eu vou subir bem Eu vou subir bem porque eu quero um esfumado bem grandão, tá? Quase chegando na minha sobrancelha Agora eu vou aplicar por toda a minha pálpebra Só que como eu quero ele mais intenso Que apareça bem o vermelho Eu vou usar essa esponjinha Com a mesma sombra E vou aplicar por toda a minha pálpebra Simples assim Agora eu vou aproveitar Que eu já mexi nessa parte aí de cima Eu vou pegar esse pincel da Bellis E vou pegar essa sombra da Gabriela Da Gabriela Kim Profissional Uma sombra iluminadora E vou iluminar Abaixo da minha sobrancelha Ela tem uns brilhinhos, ó Bem lindo Só com o centro mesmo Bem simples Agora eu vou fazer o delineado Vou fazer um delineado gatinho, ó Fazer meio que puxado, meio grosso Médio, né? Agora eu vou pegar esse lápis aqui Que é o lápis delineador à prova d'água Da Ruby Rose Vou passar na minha linha d'água E um pouquinho abaixo dos meus cílios inferiores Agora eu volto de novo com a sombra mousse Com esse pincel de corte reto bem simples Agora eu vou aplicar os cílios postiços Como sempre, da Sabrina Sato Esse aqui, como sempre, que eu uso deles Esse daqui é o 002 Dessa caixinha rosa Só pra juntar os cílios Vou usar essa máscara Que é a 2 em 1 volume Da Avon, da Colortrend Vou passar em cima e embaixo Agora eu vou dar um toque especial de glitter, né? Vou usar esse pincel Que é o da Macrylan De precisão, da linha de madeira E aí eu vou usar esse quartetinho aqui Que é o Glitter Full da Vivai Esse daqui é a referência 4 Linda, né? Só que ela não é aquele glitter prensado bem cheio Eu percebi porque, ó Eu cavoquei aqui, estraguei Mas só pra ver se tinha glitter lá embaixo Ele tem, porém, tem um gelzinho junto Então ele não é aquele glitter que fica bastante Tipo o da Zanf Que eu tenho que vem muito glitter Esse daqui vem, só que vem aos poucos, sabe? É só mais assim pra ter uma... Pra passar por cima de uma sombra Pra dar um toquezinho Então eu vou pegar esse tonzinho aqui E eu vou aplicando Aqui no meu cantinho da lágrima E vou descendo Vou aplicar bastante Eu vou girando Que é pro glitter sair Agora eu vou usar o batom vermelho Que não é da Minnie Então eu vou usar esse daqui Que é o We Love Tint Da Vult Essa daqui é a cor Mozão Então tem que aplicar o vermelho E depois o top coat por cima Lindo brilho Maravilhoso E não sai, gente Agora eu vou pegar de novo o lápis preto E vou fazer tipo os fiozinhos, né? Dos pelinhos da Minnie Do ratinho Precisa ficar extremamente perfeito, tá? Eu fiz mais grosso pra parecer mesmo Mas é claro que, ó Ficaram alguns espaços Mas, gente, é isso, tá? É carnaval Importante eu fazer E agora eu vou fazer também aqui no meu... Opa, querida Hoje tá difícil Vou fazer no meu nariz uma bolinha Vou fazer no meu nariz uma bolinha Música Eu usei a base L2 da Ruby Rose Misturada com essa número 1 da fábrica da cor O pó compacto, como sempre, eu usei esse número 3 da Max Love Corretivo número 01 da Crave Eu acho que é o 01, que é o mais clarinho que tem Já o blush eu escolhi esse daqui da Maybelline da linha Fit Me Que eu nunca sei a numeração, mas é esse tonzinho aqui, ó Bem de verão, ele tem uns leves brilhos E de iluminador eu escolhi esse daqui da Playboy Ele é o número 03 Ele é um tom mais puxado pro bronze Aí tá meio claro na câmera, mas ele é mais puxado, olha Pro tom de bronze E é claro, pra finalizar essa maquiagem da Minnie, o grande tchan, né? É claro, isso aqui, gente Olha que fofo Isso daqui eu comprei em casa de festa, sabe? De decoração, produtos pra fazer doces, bolos Olha, ele é um óculos Paguei apenas 3,99 Foi na loja Funchal Mas isso daqui eu já vi a rodo, gente Em várias festas infantis Esse daqui, ó, tamanho, acho que de adulto, né? Porque me serve direitinho Então, ó, só colocar Tá pronta a maquiagem Então, ó, como eu falei, não dá pra ver direito os olhos Por isso que eu escolhi uma maquiagem mais simples Então, o grande destaque fica mais, assim, dessa parte aqui Escolhi cílios que ele aparecessem bem Porque, né, olhando assim de perto E também quando vocês cansarem Ou for conversar ou descansar, alguma coisa assim Vocês vão tirar, né, ele E vai tá a maquiagem completinha É claro, porque que a gente vai fazer só do nariz pra baixo Não dá, né, gente? Parem aí de preguiça Façam a maquiagem Se divirtam pro carnaval Eu adorei Então, essa é a minha segunda maquiagem da Minnie Mas espero muito que vocês tenham gostado Mais uma opção super fácil pra todo mundo curtir E é uma opção super barata, né? Então é isso, meus amores Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa opção Se vocês querem mais maquiagem de carnaval Tô super empolgada pra fazer mais esse ano pra vocês, tá bom? Se você tá chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever De me dar aquele joinha De me seguir lá no Instagram E lá no blog eu vou deixar mais fotos E também o nome de todos os produtos Então até mais, meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau!